Saudações, internet! Esse vídeo aqui vai ser um videozinho mais rapidinho só pra alertar vocês. Bom, um tempinho atrás eu comprei esse aerografo aqui. Vocês podem ver, é um aerografo bonito, cromado. E eu paguei cerca de 100 a 120 reais, vai, é o preço que ele custa, é por aí. Só que antes de comprar esse daqui, eu fiz a cagada de comprar esse daqui. Quanto que eu paguei neste daqui? Ele tá todo sujo assim, porque eu já abandonei ele e ele ficou porra, essas coisas. Então, esse daqui vai custar mais ou menos uns 40 reais. Só que quando eu comprei esse daqui, eu já tava na mente de comprar um desse daqui. Só que na hora eu vi esse daqui mais barato, e aí eu resolvi pegar o mais barato. Que é aquela história, o barato sai caro. Então, eu estou usando esse daqui e não tive nem um problema. Você tá dizendo mil maravilhas. Não tem nem o que falar. Perfeito. E esse daqui eu acho até que ele é descartável, porque na primeira vez ele não funcionava mais ou menos. E aí na segunda vez já não tava funcionando muito bem. Aí na terceira não funcionava nem com reza brava. O que me leva a crer, esse negócio aqui é descartável. E aí foi 40 reais jogado no lixo. Então, esse vídeo aqui é só pra falar pra vocês. Se vocês for comprar um aerografo, não troque esse daqui por este. Sério. Esse aqui, sem comparação. Se eu for descrever todos os problemas que eu tive com esse daqui um por um, esse vídeo aqui ia ter uns 20 minutos. Mas vai, confia em mim. Só vou falar isso. Não compre essa porcaria. E já que esse vídeo foi bem curtinho, eu vou dar um spoiler do que está vindo por aí. Eu estou fazendo um projeto de um aquecedor de água solar. Pra você tomar um banho quentinho sem gastar energia. Então vai ser um projeto bem legal. Logo mais tá aí no canal. Vai demorar um pouquinho ainda. Mas daqui a pouco tá no canal. Então, é isso pessoal. Se você gostou, deixa o gostei. Se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho